Essa semana, no canal, uma menina de 9 anos de idade se afogou na tarde de sábado em Doutor Camargo, no norte do Paranal do Apodi. Depois que o cabelo dela ficou preso, nos gravamos em alguns locais, de acordo com os serviços de atendimento móvel de urgência. Essa Moura foi resgatada por familiares. Segundo o pai, a filha ficou sempre de 3 minutos submersa. A Moura informou que a garota estava em uma chácara com outros parentes. Ela mergulhou na piscina de 1,50 metros de profundidade, mas não voltou à superfície, o que causou desconfiança na família. De acordo com os socorristas, a sucção do equipamento era muito forte, dificultando a retirada da menina da piscina. Ela foi resgatada pelo helicóptero do SAMU e posou em uma propriedade de uma certa vigilância. Foi caminhada ao hospital, mas entubada. Tem alguns locais que, como é o caso da barragem, a parede da barragem de Boa Vista, que está inacessível desde o dia 1º de janeiro, está proibido as visitas... Aaaaaaah...